Nós trabalhamos muito na articulação de uma série de frentes, como o Frente em Defesa dos Trabalhadores, Frente em Defesa da Previdência Social, Frente em Defesa dos Trabalhadores Rogais, Frente em Defesa das Pessoas com Deficiência, Frente em Defesa das Mulheres contra a Violência dos Homens, Frente no Combate a Todo Tipo de Discriminação, Frente Mista em Defesa da Juventude, Frente Mista em Defesa da Democracia, Frente Mista no Combate ao Trabalho Escravo, Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Servidores Públicos, Frente Mista em Defesa dos Idosos Aposentados e Pensionistas ou Não, Frente Mista em Defesa do Desenvolvimento Sustentável e do Meio Ambiente, Frente Mista em Defesa do Emprego e da Distribuição de Renda, Frente Mista em Defesa da Educação e do Ensino Técnico. Reunindo representantes, senhor presidente, de todas essas frentes, resolvemos, para ter um nome único, que é essa reunião de 14 frentes que estão mobilizando eventos em todo o país, que essas frentes se chamarão Frente Ampla Brasil, Suprapartidária, Intersindical, Associações e Movimentos Sociais. A Frente Ampla Brasil visa aglutinar todos aqueles que defendem a democracia. É um movimento suprapartidário, Intersindical e tem compromisso com o povo brasileiro. A atuação é articulada com os movimentos sociais, com todos os setores que são discriminados, sejam brancos, negros, índios, ciganos, mulheres, LGBTs, jovens, idosos, assalariados do campo e da cidade, aposentados, pensionistas, imigrantes, pobres, sem teto, sem terra, interreligioso e outros setores vulneráveis. Esse movimento articula-se também, Sr. Presidente, com a classe média, intelectuais, artistas e com empreendedores que tenham responsabilidade social. A visão que temos é de que, individualmente, não iremos a lugar nenhum, mas se articulados em uma frente ampla Brasil, composta aqui por 14 frentes, poderíamos juntos mudar o curso da história. Para isso, é fundamental pensarmos sempre no day after, o dia depois, ou seja, na formação de novos quadros políticos. Esse conceito, que eu leio aqui, de frente ampla, não é definitivo, até porque, se fosse definitivo, não seria chamada Frente Ampla Brasil. Esta organização, Sr. Presidente, que simbolicamente eu chamo de Frente Ampla, já realizou os seguintes eventos. Lançamos a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Direito da Classe Trabalhadora, no dia 18 de junho. Lançamos a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência. Tivemos, recentemente, no Rio de Janeiro, no dia 3 de junho, num grande debate na Fiocruz. Tivemos lá, debatendo todos esses temas. Tivemos também, dia 10 de junho, a participação solene na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde festejamos lá uma Assembleia lotada com centrais, fedegações, confedegações, 75 anos de fundação do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Participamos no Congresso Mundial dos Aposentados, realizado no dia 10 de junho, aí pela parte da tarde, em Minas Gerais. Isso foi sexta-feira, de manhã, São Paulo, pela tarde estávamos em Minas. Já no outro dia, no sábado, participamos no 15º Encontro Nacional da Anfip, realizado em Goiás. Próximos eventos, senhor presidente, da Frente Ampla Brasil. Audiência pública já confirmada em três estados. Para debater, direito dos trabalhadores, previdência social, combate ao trabalho escravo, terceirização, negociado e o legislado, o PLP 257, que arrebenta os servidores públicos, somos contra, combate à violência contra as mulheres, combate a todo tipo de preconceito e defesa da democracia. Dia 16 de junho, nesta quinta-feira, Curitiba-Paraná, na Assembleia Legislativa, a partir das 14h. Sexta-feira, dia 17 de junho, Florianópolis, Santa Catarina, também na Assembleia Legislativa, no mesmo horário. Dia 23 de junho, segunda-feira, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Centro de Eventos da Casa do Gaúcho. Dia 23 de junho, quinta-feira, estaremos na Frente Parlamentar, em Minas Gerais, também na Assembleia Legislativa. Dia 6 de junho, estaremos no Auditório Petrônio Portela, num grande movimento em defesa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão. Desafios para a sua concretização. Queremos também, Sr. Presidente, dizer que, nesta mesma linha, estaremos 7 de 7, em Recife, Pernambuco. 8 de 7, Maceió, Alagoas. 11 de 7, Vitória e Espírito Santo. 22 de 7, São Paulo. 5 de 8, Belém do Pará. 19 de 8, Palmas Tocantins. 29 de 8, Goiânia e Goiás. 2 de 9, voltamos a Belo Horizonte e Minas Gerais. 5 de 9, audiência pública para debater, baseada nessa frente, a violência nos campos universitários. 7 de 10, Rio de Janeiro. 28 de 10, Salvador, Bahia. Em seguida, Cuiabá, Mato Grosso. São Luís Maganhão, Natal, Rio Grande do Norte.